Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada galera, bem-vindos ao canal Carlos Xtreme Nesse vídeo eu irei mostrar o cuidado que vocês tem que tomar para não tomar golpes No Facebook, principalmente golpes, que eu venho alertando alguns vídeos atrás Sobre compra de canais do YouTube, na mão de pessoas que não devem confiar, beleza? Depois da vinheta eu vou explicar Esse aqui ó, vou logo mostrar a publicação logo para vocês se ligarem Tá vendo esse aqui, que vocês estão vendo aqui, eu vou logo no perfil Eu escaldo logo aqui, tá vendo aqui? Vocês acham que essa foto aqui é mesmo do cara? Não é pô, é foto já da internet O cara tá querendo aplicar golpe, ele jogou foto diferente Ele tá aplicando o golpe da venda de canais Não compre, você viu esse perfil aqui Com esse nome por aí Vendendo canais, não compre Essa venda de canais no YouTube é golpe Ninguém vende canal com tanto de inscrito monetizado Eles são tão sabidos Outra, ninguém vai vender canal no YouTube hoje em dia YouTube rende dinheiro Para quem sabe administrar Aí você vê o cara com mil inscritos Não sei quantos mil inscritos Tal, tal O cara tá Você vê por ali os dados Você chega lá E outra Olha o que ele fez aqui Só para você ter ideia Deixa eu ver se foi nesse aqui Aí quando alguém Pega, denuncia Ele fica pistola Foi até nesse aqui mesmo Olha o que aconteceu Aí eu cheguei para o cara lá Eu cheguei logo para o cara Aí ele foi Ele mandou Tá aqui Eu vou deixar mesmo O número aqui Quem quiser mandar mensagem Manda Vocês vão fingir que quer comprar Tá ligado Vocês fingem que quer comprar Tal, 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 tal E Quer ver Você se passa Depois você se passa Como se fosse uma pessoa Que comprou com ele Você vai ver Ele vai bloquear na mesma da hora Aqui Aí eu falei com o cara lá Cuidado É golpe Venda de canais É golpe Aí ele vem Referente a isso Pode ficar despreocupado Não tenho problema Enviar primeiro E prova Ser uma pessoa De confiança e segura Segura onde meu filho Ele pode lhe mandar A senha E o e-mail Mas ele recupera depois Aí eu botei assim E quem garante Que você não vai recuperar A conta E bloquear o acesso a ela KKK Ninguém é besta não Aí ele Botou aqui O que ele botou Cara Eu permito fazer Toda e qualquer Tipo de alteração Do canal Senha Mas o e-mail Tudo Realmente Mostro ser uma pessoa De confiança E não tenho problema Em fazer tudo Em chamada Aí depois surgiu Esse rapaz aqui Que eu vou botar Porque é um rapaz De bem O rapaz Pegou e disse aqui Mas aí Porque ele está achando Que eu queria comprar Aí o rapaz aqui Falou Rapaz Não é confiável Não Eu comprei Essa mesma conta Que ele está vendendo Fiquei dois dias Com a conta Ele recuperou a conta E me bloqueou No zap Não é confiável Eu tive um prejuízo Cuidado É golpe Aí eu botei aqui em base Eu aviso a galera direto E ele fica puto Quando o povo Denuncia KKK O bom é denunciar Na polícia Esse camarada aqui Esse perfil aqui Você pode ver Ele bota um monte De caras Já tem o canal Com outra cara Tá vendo Como ele faz Ele bota Você acha mesmo Que um canal Com mais de Mais de 100 mil inscritos O cara vai vender Rapaz Isso aqui é golpe 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 Aqui os grupos Que ele bota Ele bota no grupo De divulgação De canais no YouTube Ah Vamos expor De alguma certa informação Pronto Chega aqui Diga esse número aqui Vocês vão entrar aqui No privado Nesse número dele aqui E você joga Que quer comprar Quando ele já estiver Já achando Que vai ligar Você fala assim Ah Eu comprei um canal Com você Esse mesmo canal Com você E você me bloqueou No zap Você vai ver Ele vai bloquear Na mesma da hora Ele vai bloquear E vai querer se sair Aí você vai ver Que é golpe Depois você denuncia Nos grupos aí Que é golpe É um bocado Que surge aqui Veneno E outra Os outros Que aparecem aqui Veneno É esse mesmo Cara Esse mesmo Golpista Outro dia Já vi outro Com essa mesma Foto Desses canais Essa mesma foto É o mesmo Golpista Tá ligado Ele muda de perfil Para poder enganar Os bestas Se faça por mulher Por guri E tal Fiquem espertos Isso aí é um golpe Daqueles Os caras estão aplicando Assim que você Ele pode dar até a senha Como eu falei E o e-mail Depois ele vai recuperar A senha Ele deixa você Dois dias E tu Você acha que ele não está Com a verificação De duas etapas Não é pai Ele está só quieto É você Trocar Ele recupera a senha Para ficar de boa Fica aí Esse cara não é besta não Ele vai ser assim Ele vai lhe dar Depois que você pagar Você vai pagar primeiro Ele vai lhe dar parada Quando ele vai lhe dar primeiro Você paga Assim que você paga Ele já está na página De recuperação de senha Quando você acabou de pagar Ele recupera E você toma um 10 a 0 Quando ele vê que você é mais esperto Tá ligado Não caia nessa não Gente Vou deixar mais uma vez Mais claro O perfil de novo Esse é o perfil Não caiu nesse golpe Aqui desse cara Beleza Valeu, valeu Fiquem com Deus Até a próxima E cuidado gente Isso aqui é um golpe Daqueles aqui E aqui é a foto Tirada do YouTube Se você for ver Se você for tentar ver O perfil principal Sim galera Como eu estava falando Essa negócio de venda de canais É golpe Não caiam nessa Beleza E denuncia esse perfil Aí ó Todo esse perfil Que você vê Vendendo o canal No YouTube É do mesmo cara E teve gente Já que já me deu a ideia É o mesmo cara Tá aplicando Todos os grupos De divulgação De inscritos Quando alguém Quer se ajudar Ou quer se inscrever No canal de alguém Ou quando o pessoal Divulga o canal Para poder O pessoal se inscrever Tá ligado Ele está sempre lá Com vários perfis Diferentes Vendendo o canal Tá ligado Ele usa vários números Diferentes Aí quando você Tenta denunciar Ele fica até Dizer que vai Emeter processos Aquilo Mas é um bananinha Que não faz porcaria De nada É medroso Porque quando alguém Diz Alguém diz Cai pra dentro E tudo Ele cai fora Aí ele bloqueia E some Porque quem bloqueia Não vai fazer merda De nada E quando você Pega esse número Aí dele E tenta ligar Pra ele Via Aqui Eu mandei Até uma mensagem Eu vou desbloquear Já mandei Mensagem aqui Cadê Já dei ideia De que já passei O IP dele Pra uma galera Que já passei Mesmo Pra uma galera Que eu conheço Dois conhecidos Meu já Só que não é Da PF Só que não é da PF Não É dois amigos Meu que é hacker Tá ligado Eu mandei pra dois Eu botei PF Aqui que é Pusinha federal Pra dar medo Nele Tá ligado Mas eu mandei Pra dois amigos Meu que entende De informática De programação E tudo Esse negócio De rede Aí os caras Dizem que vão usar Um programa lá Pra ver se ele Tá vacilando Com o IP Com A parte do GPS Da rede ligada Que os caras Vão localizar Onde é que ele Tá Pra depois Me dar Pra eu jogar Aqui O mapeamento E desenho Bonitinho Dele Porque eu já Vou denunciar Logo No Facebook E vou denunciar E vou mandar Pro camarada Que tomou O golpe Pra o cara Denunciar Na polícia Tá ligado Aí ó Ele Ele Já não vai Responder mais Que ele é Todo medroso O cara É onda O cara O cara Tá com medo Cadê ele Já aposta quanto Que ele Lá no Ele deve Te falar Uma merda Fala Merda não Ele agora Tá Quietinho Cadê que ele Respondeu Mais nada Cadê Aí eu falei Logo Bora denunciar A polícia Cadê que ele Falou mais nada E o cara Aqui Já denunciou Ele Que ele Deu Golpe Pronto Simplesmente Isso Ele não Vai Mais Fazer Nada Porque ele Deu Golpista E pronto Ele Já Já foi Denunciado Eu Já Printei Isso Aqui Todas As publicações Eu vou mandar Isso Aqui Para o pessoal Ter cuidado Tá ligado É isso Aí galera Fique com Deus Até a próxima Não se esqueça De se inscrever No canal No botão Inscreva-se Deixar o like Compartilhar Esse vídeo Nas suas redes Sociais E Denuncie Esse tipo De publicação Lá No Facebook Desse Lá de venda De canais Quando os caras Estiverem vendendo Um canal No Youtube Você denuncia Logo Se o Youtube Não Acreditar Você manda Um print Desses aqui Mostrando Como a pessoa Tomou gol Por causa desse Cara Que aí O Facebook Toma E o Youtube Você vê o nome Do canal Direitinho Qual foi o nome Do canal Que ela está vendendo Aqui Ele nem Deixa Aliás Ele deixa Aqui O nome Do canal Já deixei Exposto E o Youtube Se estiver Vendo Bloquei Eu nem Tinha Lembrado Deixa Eu Ver E logo Cá Não sei Que ele está Vendendo Aqui Pronto Outro canal Que ele está Vendendo Pronto Tem o nome Do canal Aí Pronto É só O Youtube Pegar E lá Bloquear Esse canal Banir Que aí O cara Está vendendo Um canal Para dar Golpe Nos outros Depois Toma De volta Está dando Golpe Em várias Pessoas E se Se existiu O canal Também Esse foi O vídeo Fiquem Com Deus Até a Próxima